E aí pessoal, aqui é o Diogo e hoje eu vou falar um pouco sobre o rework da Akali. Pessoal, ainda não saiu o rework oficial, a página do review oficial do campeão, mas como um leak aconteceu, um arquivo que não deveria ter sido espalhado acabou se espalhando pela internet, eu também vou falar um pouco sobre o que eu vi, é um campeão extremamente diferente, extremamente interessante, é praticamente um novo campeão em cima do mesmo conceito. Entendam, vai ter o review ainda, vai ser ainda oficializado, mas a gente tem, no caso, um videozinho que eu vou deixar na descrição, que é o vídeo oficial da Riot, falando sobre Akali e tal, um gameplayzinho, mas o que eu vou focar vai ser realmente no vídeo que foi leakado, que mostra um pouco das habilidades do campeão, vou falar um pouco sobre o que significam, o potencial que ele tem, etc, etc. Lembrando também que eu tô numa sala nova, é a sala dos coaches agora, tô aqui com o Juco do meu lado, vocês vão ver mais sobre a estrutura da Pain e o que tá mudando em breve. Enfim, falando sobre o campeão, a Akali continua sendo um assassino em essência, continua sendo um campeão que é favorecido por entrar na fight, assassinar um target e depois sair. O grande problema da Akali antiga é que apesar dela ter um kit interessante e ter mecanismos pra entrar e sair da fight, ela não tinha nenhum controle de grupo, absolutamente nenhum, ela tinha no máximo, você vai falar que em algum momento ela teve slow no W, eu nem lembro se tinha mais slow. Era um campeão que era extremamente dependente do level 6, e um campeão que era forte apenas no mid-game e se ela ficasse fidada. A passiva dela era muito estranha, era uma passiva que era uma coisa tipo uma relíquia de antigamente, que era você ter AD e AP, você ter spell vamp, dano, então eram coisas que não estavam atualizadas com o LoL de atualmente. Então, o novo campeão, a nova Akali, ainda é uma assassina que é baseada em energia, mas ela tem mecânicas completamente diferentes. Pra começar, a gente tem a mecânica da passiva, que é a marca do assassino. Toda vez que a Akali usa o Q ou o E, ela vai gerar essa marca no chão, vocês podem ver esse círculo. Esse círculo, ele é um círculo que na verdade você quer ficar fora dele, quando ela sai do círculo, ela vai fazer o auto-ataque dela ficar com mais alcance e mais dano, ela vai dar um ritão, como a gente fala, né? Então, ela fica balançando a Akonai. A mecânica dela, então, é entrar como o assassino deve fazer, usar a skill e depois sair do círculo. Então, essa é a mecânica base do campeão, deu um danão aí no caso. Então, se ela ficar no círculo, nada acontece, se ela sair, ela ganha esse negócio. Pra lane, é óbvio que ela vai querer usar isso, usando skill, entra e sai do círculo, skill, sai do círculo, mostrando que ela vai ser um campeão interessante no mid, porque a lane é mais curta. Além disso, o Qzinho que a gente tá mostrando aqui, ó, quando ela acerta ele com, tipo, com energia de sobra, não falaram exatamente quanto, ela se cura. O Q, ele solta três kunaisinhas na frente, ó. É muito maruto esse champion, né? Pelo amor de Deus. Três kunaisinhas, e nessa pontinha onde pegam essas kunaisinhas aqui, ó, ela vai dar o slow e se acertar o cara, cura ela. Tem uma restrição baseada em energy, que eu não lembro pra quanto que cura ou como que cura, porque ela não está no servidor de testes ainda. Isso é um leak, então, muita informação ainda não é certa. O W dela continua sendo a névoa, mas é uma névoa que, em certos pontos, é muito roubada, em certos pontos é muito fraca. A parte positiva da névoa é que, quando você usa, ela vai se moldar no ambiente e vai aumentar formando esse círculo. Ela agora tem um buraco no fundo, né? Ela fica totalmente stealth, nada revela ela no jogo, dentro da névoa, e quando você usa a névoa, você ganha energia. Quais são as vantagens dessa névoa? Você ganha energia, o que é ótimo. Você tem uma névoa que cresce, se adapta ao ambiente, mas é uma névoa que dura um pouco menos de tempo do que a outra, um pouquinho menos. A duração é estranha, né? Se pode se olhar. E o cooldown, provavelmente, é maior. Alguns detalhes da névoa. Primeiro que, se você jogar o seu Wack, que a gente vai falar daqui a pouco, se você joga ele dentro da névoa, é uma habilidade que você aperta duas vezes, você pode correr pra névoa, que o cara tá mostrando aqui, ó. Ele deu um E na névoa, aí depois ele flechou, apertou o E de novo e correu até a névoa dando um hitão. Então ele tá mostrando essa mecânica, que é uma mecânica importante da Akali. Enquanto você corre, você pode usar as outras habilidades. Ela é tipo um champion muito fluido. Enquanto você dá o E, você pode dar o Q, etc, etc. Aí vai ter ele dando um outplayzinho no cara, e agora ele vai mostrar a habilidade por habilidade, o E no caso, né? Então, o E, que é a terceira habilidade dela, ela vai soltar uma shuriken e vai pular pra trás. Então, ó, soltou a shuriken e pulou pra trás. Se ela apertar o E de novo, ela vai correr no alvo e dar um hit. O que isso significa? Quando ela solta a shuriken e pula pra trás, ela forma aquela passiva dela. Então ela já tem o hitão carregado. Se ela pular pra trás, independente de onde ela esteja, se ela apertar ela, vai chegar no target. Então ela tem um pulão, um incrível pulo, né? Um pulo totalmente diferenciado no jogo. E mais uma forma de procurar a passiva dela. Então, ó, aqui ele mostra um pouco do R agora. O R é bem parecido com antigamente, ela dá aquele chutão que ela tinha antigamente, passando pra trás do alvo. Só que agora o R tem duas cargas. A primeira carga, que é essa que ela deu nos minions aqui, que dá um dano flat, um dano base. E a segunda, que ela volta dando um dano de execução. Ou seja, quanto mais low HP dos targets, mais dano eles tomam. Repare que a minion wave aqui, ó, quando ela toma o primeiro Q, ou o primeiro R, perdão, ela toma 186 de dano. Quando ela toma o segundo, ela toma 385, mais que o dobro. Então é uma habilidade de execução. Uma mecânica muito interessante, porque antes ela podia dar os dashs, mas eles eram iguais. Então agora um pouco da Akala em ação. É tipo um campeão que vocês podem ver que é muito complexo. Por quê? Só mencionando. Ela pode usar as habilidades dela durante o dash, que é, tipo, incrível. Então ela tá mostrando aqui, por exemplo, uma habilidade de assassinato dela. Ele vai flechar, usar, no caso, o R, que é o Shadow Dance, na Jinx. Durante o R, ele deu o... o que parece ser... Meu Deus, é muito rápido, gente. Olha isso. Shadow Dance, mas não dá nem pra ver a habilidade que ele deu no R. Ele deu o Q ou o E. Acredito que é o Q nesse caso aqui. Ele deu o Qzinho. Sim, porque ele se curou ali, vocês podem ver. Ele deu o Qzinho. Não dá nem pra ver onde, eu acho que é na própria Jinx. Nisso, ele saiu da zona, porque a zona formou aqui, ó. Olha que tipo bizarro. O negócio que... Gente, o que a gente tá fazendo? Ele dá o Q no R. Como o dash passa do cara, a zona foi marcada, ele saiu da zona, e dá um hit e ela explode. Olha a HP da Jinx, ó. É isso. Esse é o primeiro hit do... Do quê? Do R na real. Depois, o Thunderlord. E depois o Ritão, só que cortou, porque o vídeo é um leak estranho. Alguns detalhes e habilidades dela. O W é roubadíssimo. Dá pra você usar pra, tipo, ficar invisível em relação à torre, o que não faz nenhum sentido. Nada no jogo é assim. E tem toda aquela questão do... De você jogar o E no... Na sua smoke. Não só o E na smoke, mas o E pra sair. Então ela é um campeão extremamente móvel. Ela dá pra fazer, tipo, bem mais coisa do que a Ancalha Antiga, com toda certeza. É um campeão que tem mobilidade que não depende de target. Você vê que ela pode pular o R dela. Não é mais um... Não dá target. Ela pode pular no ar. Ela pode dar o E pra trás no ar. Pode dar dois R no ar. Extremamente móvel o campeão. Não faz nenhum sentido de tão móvel. Aqui, no caso, o cara tá mostrando as diversas skins e as diferentes, como eu vou dizer, animações e detalhezinhos. Lembrando que ela pode fazer coisas como isso aqui, que é totalmente ridículo, né? Ela deu o... Você vê que a shurikenzinha, o verdinho que ficou, é quando ela dá o E na névoa, ó. Ela vai dar o E na névoa, ficou aqui. Então o que ela fez? Ela pulou pra cá e depois voltou na névoa que tava aqui a marca dela. Então o E tem duas ativações. Você pode ir e você pode voltar. Aqui ele mostrando o quê? Da Kali Enfermeira, que são as... Seringuinhas. Mas mais alguma coisa de skin mesmo. A Kali Blood Moon. Envolvamente a mais bonita. É a que eu acho mais bonita. As animações mais interessantes. Skin sou eu. E a Akali Assassina, que era a mais estranha de todas. A Kali Máscara, não sei o quê. Mas que geralmente, igual a Erelia, fica a skin mais da hora, as mais estranhas. Só mostrando as animações. Ah, tem a de sushi também. Sushi é incrível. Mostrando um pouquinho de cada... De cada uma delas. Aqui o Kali já tá falando sobre builds, sobre o jogo em si, comparando com a Akali antiga. Então não tem muito o que se mostrar aqui no vídeo do leak. Nessa parte. Isso aqui já é mais sobre a Akali antiga e não sobre a nova. e ele termina mostrando em slow-mo um pouco mais as habilidades. Tem um duelo com o Zed, que talvez seja a última coisa que a gente vai mostrar aqui pra fechar. Então ele entra stealth. O Zed consegue ver a marquinha ali de azul onde ela tá. A Akali dá o quê? pra se curar. Gera a sua área, procra a sua passiva, bate a passiva no Zed, continua stealth várias vezes, ficando stealth várias vezes. Aí ela usa o E pra pular pra trás, procra a passiva e tira a GA dele, que é o que o vídeo mostra. Então, foi um leak rápido que mostrou um pouco do campeão pra gente. Se é esse flashage como eu tinha mostrado antes. É um campeão extremamente promissor, tem uma mecânica muito diferente, muito ágil, muito forte e com certeza vai ser um campeão jogado em solo kill. E se os números dele forem razoavelmente interessantes, competitivos. Quando vai ser jogado e como vai ser jogado, provavelmente vai ser no mid, porque é uma lane curta que aproveita essas habilidades que eu mostrei. Principalmente o Q e é muito fácil assinar o alvo. Ela parece um novo Talon olhando assim de longe. E ela também pode ser jogada bot, no caso, se você tiver um suporte que dá win. Ela pode fazer uma kill lane nesse sentido. Top eu já acho meio complicado, embora a lane seja longa. Ela parece ser razoavelmente suscetível à gank. Ela perdeu o blink do W dela, que antes ela podia dar o W pra pular um pouquinho a parede. Ela não tem mais isso. É um pouco mais difícil dela manobrar nas coisas em relação ao E. Vocês viram um francês interessante abrindo essa porta. É um pouco mais difícil dela fazer esse tipo de manobra. Mas, ainda assim, ela pode. O level E6 dela ficou mais interessante. Ela ficou mais fácil de lidar quando ela está forte. Porque antes, quando a cara ficava afidada, era muito difícil de lidar. Essa E é totalmente lidável. É tipo, muito mais tranquila de desviar das coisas. Muito mais tranquila de realmente jogar contra. O R ser uma habilidade que não é target, é algo que aumenta bastante a capacidade de outplay. Você pode flechar as coisas da Akali com muita facilidade. Então, é um campeão que realmente tem um potencial muito grande de se aprender e uma curva de aprendizado louquíssima no R, por exemplo. Ela pode usar qualquer habilidade no R. Isso não faz nenhum sentido. A mecânica em si é uma mecânica muito profunda. Tem certeza que as pessoas vão adorar, masterizar. E assim que ela tiver os números ok, ela vai ser jogada tanto competitiva quanto solo kill. Pessoal, eu vou deixar o vídeo oficial da Riot, como eu falei, na descrição. Eu fiz esse vídeo um pouco mais ruchado, porque é o link, realmente a gente queria mostrar isso pra vocês. Se vocês gostaram, deixem logo abaixo que gostaram. Se gostam desse tipo de conteúdo, se querem que eu volte aqui pra falar assim que ela estiver no PBE, deixem também um comentário pedindo isso, que eu volto e falo sim. Muito obrigado a todos e até a próxima!